Meia hora. Meia hora de gravar só. Lá maior. Mi menor. Faça em menor. Mi menor. Ré menor. Ré maior. Sempre me esclareça quando eu te pergunto Por que tanta raiva e atitude sua amiga? Amiga. Amiga. Me esclareça que você não teme de pegar. Que você tem coragem de enfrentar. E batalhar. E batalhar. No seu dia a dia. Vai em frente amigo. Vai em frente amigo. Vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Você vai agora. Subir. 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 Bem alto da fama. Bem para mim. Você merece todo o sucesso. Do mundo. Subir. 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 Obrigado.